Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras de H1Z1. Galera, dessa vez eu nasci de novo no servidor Abomination e cara, eu não vou dar mole pra esses gringues que nem no vídeo anterior, cara. Os gringues de Abomination tão bizarramente bizarros, eles tão atacando a gente de tudo quanto é canto. Inclusive, atirando de sniper, ó, tiro de sniper. Se for falar sniper, ouvi o tiro de sniper. Impressionante, Abomination tá o bicho, cara, tá o bicho. Por isso que eu tô pegando o tiro de uma hora pra entrar. Tá o bicho. Aqui tá o servidor da treta, total. Vamos pegar logo aqui o flash, logo na cena aqui, em busca da treta e em busca de equipamentos, cara. Desculpa, eu sei que vocês nos vídeos anteriores, vocês viram que eu tô tentando me reequipar. Inclusive, há uns três vídeos, já que eu perdi todos os meus equipamentos, eu não tenho casa. Eu sou o Andarilho, eu não tenho base. Então, todo vídeo pra mim, é um bom novo vídeo. Então, se eu tenho equipamento, pra mim é melhor, e pra vocês também. Porque eu já tenho mais treta pronta. Mas, de qualquer forma, a gente sempre arruma treta mesmo com pau e pedra, velho. O que importa mesmo é a teta, não a treta. O que importa é a treta, não a teta. Tá, tudo bem. Vamos ver, onde que a gente vai. Vamos por aqui. Nasci em J5, tô em J4 agora, galera. Nessa parte aqui de cima, perto de... Perto de cima de Bubatruck, mais próximo de Ranchito, Taquito. Vou tentar nos equipar aqui. Tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aqui, por essa região. Deixa eu ver. Que porra é aquela ali em cima? Ah, é bug. Vamos ver se a gente encontra algum item legal aqui. Capacete. Galera, não sei se vocês repararam, mas o capacete agora tá protegendo legal. E quando ele toma dano, ele estoura, ele quebra. Então, isso é uma... Eles aumentaram a segurança do capacete. Ele agora aguenta dano, mas ele quebra a fase. Tanto o capacete de moto, quanto o capacete de... Militar. O militar aguenta 95% do dano. O capacete normal, ele aguenta 50%. Então, se você viu no vídeo anterior, Que eu tomei um dano com arco e flecha na cabeça. Ou uma crossbow na cabeça. Não sei o que que foi aquilo. Eu fiquei com 50% de vida. Olha, tem até um player ali em cima. Caralho. Ele tá mirando. Ele tá mirando, velho. Eu tô indo em direção ao inimigo. Ei, hello. Não se pegue, cara. Eu sou um cara amizade. Caralho, tem mais player vindo. Fudeu, cara. Fudeu, fudeu. Tá vindo a gangue. Goodbye. Caralho, velho. É tiro de sniper. Eles tão caçando a galera. Eles tão caçando todo mundo. Eu vou ficar no zig-zag. Louco. Tá vindo de 12, vai vir pegar. Don't shoot me with the gun. Don't shoot me with this gun. Don't shoot me with this gun, motherfucker. What the fuck you think you're doing, man? You shoot me first. Don't shoot me, man. I'm just protecting myself. I'm just protecting myself. Like condoms. Come on, what the fuck? I'll pegar esse querido, man. Don't shoot, man. Don't shoot, man. Come on. What the fuck? You shoot me with this gun. Ele errou todos os shields. Cara, se eu ficar aqui, eu vou morrer, tá ligado? Aqui eu vou ficar pra morte. Ele errou o shield. Dois giros de 12. Merda, 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 merda. F*** F*** Yeah! Congratulations Tony! Você tem... 12 arrows 10 arrows F*** Congratulations man Nice job Cara... Olha eu vou te falar... Tá... Olha... A B8 cara... B8 é da onde pra caralho? É a pé de Hemingway onde eu tava... Quer saber? Eu vou dar respawn pra onde eu vou nascer Cara, vocês estão vendo que... Abomination... Já tá... Abominável! O servidor que eu jogava sempre... Que era esse... Agora tá ficando... Bem complicado de se jogar... Porque... Primeiro que tem filas absurdas... E nasci perto da igreja... Nasci em 6... Nasci em lugar bom... Eu gosto de nascer aqui... Buba Truck... Nasci perto de Buba... Eu vou fazer arco e flecha... E você vê como é que a galera tá né? Olha... Tem play ali na frente... Os caras tão muito agressivos gente... Que p*** é essa cara? Quanta agressividade cara... Pra que tanta agressividade assim... No coração? Não posso falar nada que eu também mato os cara... Então... Elas por elas... Fazer umas flechas... Tudo bem... Vamos tentar achar alguma coisa nessas casas aqui... Nossa missão continua sendo... Nos equipar pra treta... Quem sabe matar um player... Também ajuda... Adianta isso né? Adianta isso né? Deixa eu ver... Mais um boné... Pega pra rasgar depois... Fazer vantagem... Opa! Avram... Olá! Opa! Ei Avram... Esses caras do Avram... São f***... Opa! Estão... 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 Eu acho que eu te peguei em Pleasant Valley... F*** cara... Vamos... Vamos... Oh não se preocupe... Esses caras do Avram... Eles já mataram... É tipo um clã... FX ou alguma coisa... Mas... Você... Você é um clã, certo? Avram... Sim... Sim... Eu me lembro de você mano... Desde os tempos antigos... Os tempos antigos em Abomination Server... F*** essa f*** mano... Oh, eu sou novo... Você é novo em Avram? Você é novo? Sim, eu sou novo... Man... Eu vou te dizer... Deixa esse clã... Porque... Você sabe... Eu não sei como você entrou na clã... O cara... O cara... Ele só matou todos no server... Você sabe... Não por uma razão... F*** É ok... É ok... É ok... É ok... É sobre matar e morrer... Neste jogo... Certo? Exatamente... Se você me matou... Eu não me importaria... Não... Por que você acha que eu vou te matar? Por que você acha que eu vou te matar? Eu não vou te matar... É só parte do jogo... É tudo bem... Vamos lá... Nós somos amigos... Amigos para a vida... Certo? Sim... 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 Eu amo isso... Você é legal, mano... Obrigado, mano... Obrigado, mano... Você é legal... Você é legal... Você é legal... Obrigado... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eu vou me levar para o Cranberry... E tentar me matar... Aquele hacker que me matou... Então eu posso ele... Vamos lá... Então... Me dá essa arma... Você tem... Você morreu... Vamos lá... Obrigado, mano... Você tem munição para isso também? O que é, mano? Você tem... Amo ou algo assim? Sim... Aqui... Oh... Obrigado... Você não merece... Everm... Mas... Você é legal... Sim... Boa sorte... Com o hacker... Olá... Até mais... Até mais... Até mais... Até mais... Bom, galera... Nada do que um diálogo com o Gringuei... Pra gente conseguir se equipar melhor... E conseguir uma jaqueta da hora... Pronto... Conseguimos uma parte do nossa... Do nosso trato... Que era tentar nos reequipar... Então... Já conseguimos uma R15... O cara arrumou uma R15... Esse casaco de quebra que é irado pra caramba... E agora falta achar munição... Ou a mesa pra gente fazer a munição da R15... Deixa eu ver se eu achei alguma calça aqui, cara... Ah... Achei... Porque eu queria uma calça... Justamente pra não ficar... Descombinando, né, cara... Deixa eu tirar isso aqui... Deixa eu fazer umas bandagens... Opa... Barulho de água... Tuve barulho de água aqui o tempo todo... Será que o cara não me matou porque ele não tinha munição? Ou ele não me matou porque ele é um cara gente boa? Essa pergunta eu quero dizer pra vocês... O que que vocês acham? Que o cara não matou porque ele é gente fina? Ou ele não matou porque... Ele tava sem mala na R15 dele? Acho que ele era gente fina, cara... Apesar desse Everm... Se vocês já viram... O vídeo... Hospite maldito... Procure esse vídeo... Eu botei... E eu fiquei preso na casa dos Everms... Durante tipo... Meia hora... Em um vídeo... E eu gravei... Eu como prisioneiro... Até tentar sair... E não vou contar pra vocês o que aconteceu no final... Você não perde a graça... Mas... Assistam cara... Muito louco... Esses Everms dominavam a região... Central do... Abomination... Há uns dois meses atrás... Mais ou menos nessa parte aqui ó... Vou mostrar pra vocês... A Everm Highway... Por isso que o nome deles é Everm... Deve ser por isso... Coincidentemente... Safados... Deixa eu pegar aqui ó... O que que eu posso pegar aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... O que combina melhor... Com isso aqui... Uma calça roxa... Uma calça marrom... Ou uma calça... Azul... Cadê a calça azul? Acho que a calça azul ficou mais maneira né cara... Vai ser a calça azul então... Beleza... Apesar de que marrom disfarça mais na terra... Mas foda-se... Essa camisa laranja não chama atenção a quilômetros... Laranja e cinza... Mas beleza... Faz parte... Deixa eu fazer aqui... Craftar a bandagem... Locker... E de... Ah... A chave do hospital... Show de bola... Beleza... Pô o cara maneiro né cara... Me deu o R15 dele... Falou que ele queria morrer pro... Pro hack... Pra reportar o hack... O cara queria fazer isso... Falei... Já que tu vai morrer cara... Me dá o R15 velho... Não custa nada né... Porra... Um cara que quer se equipar pro cara que quer se matar... Tendo um R15 no meio... Fica aí a... A troca né... Justa... Binóculo... Beleza... Binóculo... 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 Tentando achar bala ou... Aquelas mesas... Pra gente fazer munição... Da R15 galera... Essa belezura aqui ó... Essa belezura aqui ó... Yeah bitch... Isso aqui assusta de longe cara... Tu vê um cara no cedo normal com um R15 de longe... Pelo menos assusta... Ou atrai pra matar... Porque tu acha que o cara tem bala... É... É uma faca de dois gumes... Tá ligado? Dois lados da moeda... Você... Ou é visto como um alvo... Ou é visto como... Um potencial... Matador... Serial killer... E aí os caras fogem... Aqui a gente costuma ter munição... 380... E mais chave... Caralha... Chave de vários quartos... Mesma chave... Ok... Ok... Ok Google... Let's go... E aí... E aí... E aí... Knock knock... Knock knock... Who's there? How's it going? Hello man... Uh... Can I ask you a cup of water man? I'm kinda thirsty here... Just... No... Sorry dude... I'm not gonna open the door... Come on man... I just need a water... Come on bro... Sorry dude... Ok my friend... Ok my friend... You are denying a cup of water man... What the fuck... Ok... So... Can you give me a blowjob? Ah... No... Sorry dude... Come on man... You deny a cup of water... And now I deny a blowjob... What the fuck man... Come on man... Screw you... Ah... Escrequei... Fica muito puto cara... Vai pegar duas e vai sempre matar... Deixa eu ficar rodeando isso aqui... Tenta achar a munição aqui cara... Lógico o cara vai ta com medo... Lógico o cara vai ta com medo... O cara ta na base dele ali porra... Vai abrir a porta... É óbvio... Mas eu sei... Tô sacaneando cara... Eu sei... Tem nada nessa casa... Ela foi totalmente luteada cara... Totalmente luteada... Esperança nesses quartos aqui. Garagem. Banheiros. Munição. Nove mililitros. Ok. Bom, cara, eu tenho que achar o lugar pra fazer mais munição. Open a fucking door, mano. Cara, se acertar a senha, por acaso, imagina se acertar a senha. Não, tomei dano. É, lógico. Lógico que não acertaria. Mas vai aqui, né? Por uma cagada. Cósmica. Ó, tem mais um player ali atrás. Vamos ver se é amigável, cara. Eu to muito associável hoje com esses caras, né, cara? Puta, até eu me fudei. Até chegar um cara... Opa, vários. Hello! Wow, um monte de amigos aqui. Um monte de amigos aqui. Hello, amigos. What the fuck? What the fuck? Hey. Wow, come on, mano. What the fuck do you think you're doing, mano? What the fuck? Oh, tem um cara vindo ali atrás de machado. Tá na hora de matar eles. Tá na hora de matar, hein? Tá na hora da caçada. Tá na hora de matar. Time耐stare. 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 Caraca, corre aí, Darius. Não to amassado aqui, não. Fica sangrando. Hello, galera. Eu te amo, galera. Eu te amo. Você pode me dar um abraço? Eu te amo. Eu te amo. Nós te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você quer me amar ou não? Vai, cara. Eu só quero amarrar. Você disse abrir a porta, nós abrimos a porta! Uou, abrir a porta! Posso entrar na casa? Posso entrar na casa, mano? Eu adoro entrar na sua casa, mano Eu adoro visitar você Eu adoro visitar você, mano Vem aqui, b****s, uma por uma Vamos fazer isso Vamos fazer isso, uma por uma Uma por uma Uma por uma, vamos Vocês estão fugindo? Come on, let's make fair Tem a porra do meu negócio fazer munição ali, cara Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu quero fazer munição agora, não quero dar mole Não quero dar mole, vou fazer munição e matar esse p*** Eu não vou dar mole agora Vou fazer munição agora, cara Agora Vou pegar esses safados Rápido, darilho, rápido Olhando Olhando pra frente e olhando pra trás, hein Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Jesus Essa parte mais tensa Que você não sabe da onde pode vir tiro Da onde pode vir Flechada Da onde pode vir bomba, não, bomba não tem No Battle Royale Aqui não tem Agora eu vou lá descobrir Descobre 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 Ok Rápido 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 Calma aí Cadê eles? Cadê esses caras? Rápido Olá, Greengays Abre a porta, mano Eu quero entrar agora, vamos lá Eu te esqueci Dunami Dunami Yo Yo Ô caralho O caralho Ô caralho Ô caralho Ô caralho Tá de 12 Eu vejo você, você tem uma arma, big boy? Sim, eu tenho uma arma, big boy Ok, eu tenho uma arma também Ok, big boy, então o que você quer fazer, big boy? Eu estou aqui, você quer uma equipe? Oh, cara, eu... Desculpe, cara, mas... Eu meio que não confio em você, cara O que? Eu meio que não confio em você Eu estou aqui, eu estou no lado do outro lado O que? O que? Eu não vou te atingir Oh, cara, porque... Você sabe... Você não me confia? Eu meio que não confio em você, cara Desculpe por isso, mano Tudo bem Yo, eu não vou te matar Oh, cara, não acredito, não acredito Se você quiser me matar, é tudo bem Você precisa de balde? Sim, eu preciso de balde Que tipo de balde você precisa? Deixe-me alone Deixe-me alone Eu estou com medo Eu não vou te matar Eu não vou te matar Ok, então falo de distância Eu não vou te matar Se você quiser vir aqui, é tudo bem Ok, mano Eu não vou te matar Eu não vou te matar, eu estou aqui Oh, cara, mano Puta sua arma na terra, mano Eu posso te confiar assim Puta sua arma na terra, mano Puta sua arma na terra, mano Puta minha arma na terra Yeah, f*** essa f***, mano Oh, f***, f***, m**** Ok, do Nami Não Você vai me matar também Não, eu vou te matar, mano Olha pra mim Olha pra mim Sem arma na minha mão Veja? Hum Hum Se você não me confia, você pode ir Mas nós estaríamos mais fortes juntos, mano O que eu quero fazer juntos? Diga-me Só... Eu não sei Não sei, encontre um carro Será que ele está achando o outro cara pra me matar? Uh... Você tem algumas... Você tem algumas bolas de pistola? Porque eu não tenho nenhuma bolas de pistola Você tem alguma bolas de AR? Uh-huh Você pode me dar alguma coisa? Tem um cara aqui Oh, f***, Dunami Oh, f***, Dunami Yo, yo, yo Chil, chil, chil Come on, Alio What's up? Oh, f***, 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 f*** Oh, f***, f***, f*** We gotta go, we gotta go Holy f*** Oh, Dunami Don't trust Lemming Don't trust Lemming Don't trust Lemming Are you joking? You were camping my shack You were trying to kill me, Lemming Lemming Lemming, don't trust Don't trust him Dunami, he has more friends together I had to get 4 people to come over here Yeah, take this Nice job, Lemming Nice job, Dunami Oh, over there, more friends That's what happens to you now Over there, Dunami Hey, who are you? Hey, who are you? Hey, who are you? Who are you? My back? Wow! Wow! Sniper shot Sniper shot I'm not shooting you, I'm shooting that guy Did you shoot? Did you shoot? No, no, no I'm shooting that guy, not you Donami, please don't kill me, Donami I'm... You can kill me Don't kill me Ok, man, so we are friends Come on, wow Yo, yo, yo Wow! What the fuck? Wow! Come back, little bitch Come on, come back Come back Fight me What do I do, guys? I don't know what I do I don't know I don't know I don't know what I do He can kill me at any time But I'm all lost Can you give me some bullets AR? You got some bullets, man? Yeah, I just have... Yeah, you got some bullets? Five bullets here Drop some bullets for me right here if you can Thank you, thank you, man Thank you I'm kinda getting some discs because, you know I'm kinda scared of... You have bullets, man? I'm kinda... Am I gonna shoot you? I'm kinda scared, man, no This game made me scared for... Like dogs and cats You have any bullets, man? Yeah, I have five bullets here Can you drop me some bullets? No, I don't have bullets for your weapon But I can show you a place that you can make more bullets If you give me AR bullets Do you wanna do this? Okay I don't know what AR is Yeah, okay, so put... Press F... Okay, man Just... Don't get your weapon in your hand Put the flashlight in your hand Yeah, like this, like this So I can trust you I know you're gonna kill me, bro I'm not gonna kill you, man I don't trust you either Oh, fuck, man, okay So... Let's make... Distance, okay? Alright, see ya, man Caral, caral, I'm gonna kill you, man But please, man Give me your bullets Come on Let's make it fair Let's make it fair, Dunami 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 Do you wanna fight me, Dunami? To make it fair? No Do you wanna fight me? No Come on Come on, man Okay So you are my friend Or not Okay, Dunami I'm gonna be your friend And I'm gonna show you the place where you can make more bullets Come here Over here Over here Just follow me Just follow me Just follow me Here, man Over here, come on Here Come on Se ele quiser matar, ele vai matar agora Hold on I'm gonna kill some bullets here Here Where? Here I need a loop I need a loop Where? Where? Here Over here Is it close? Yeah, here Alright I need a loop Okay, my friend Okay, man See you later, bro He's got a loop There You can see He's got a loop This one He's got the middle This one I said I said He's got a loop He's got a loop That's a sign of what? The guy is me He's got a loop That's a sign of your friend He's got a loop Ele só me matou antes porque eu tô armado Ele quer me pegar de surpresa e matar Eu tô ligado, tô ligado Tô ligado, tô imaginando Só que esse cara foi bem Ele foi bem Foi um dilema, esse cara foi um dilema pra mim Sério mesmo, eu não sabia se Confiava ou não confiava Cara, que difícil De saber isso, hein, que dilema foi essa Essa troca aqui, juro pra vocês que eu fiquei até tenso O que vocês fariam no meu lugar? Vocês matariam Opção A, mataria um cara Opção B, apostaria na amizade com o cara Ou opção C, se afastaria do cara Foi o que eu fiz Me afastei do cara Sabendo que ele pode vir atrás de mim Mas eu, por acaso, já tenho 25 minutos de vídeo 20 e poucos minutos de vídeo E eu preciso logar Então, aventura Vai ficando por aqui Eu vou dar continuidade no próximo vídeo E vou... Já conseguimos nos equipar 50% Estamos com... Falta mochila, falta capacete Falta mais... Mais bala É isso aí, galera Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você não está inscrito no canal, se inscreva Se você não está me seguindo nas redes sociais Se me siga nas redes sociais No Facebook do Andarilho No Twitter do Andarilho No grupo da Xim do Andarilho Está tudo aqui na descrição do vídeo Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha E você que gostar, pode compartilhar com seus amigos Se possível, favoritar e se inscrever no canal Para sempre continuar na série Para continuar acompanhando sempre a série De H111 E outros jogos que vêm por aí Muito obrigado e um forte abraço Tem um cara aqui O que você está fazendo? Você quer me... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você quer me juntar? Sim O que eu preciso é você, mano O que eu preciso é você E o que você precisa é eu, ok? Você é minha garota? Eu sou sua garota Você não merece ter esse nome, Bob Porque você é uma garota Você entende, Bob? Vamos, repita Eu sou minha garota Eu sou minha garota Bob Ai, holy shit, Bob I got shot I got shot I got shot, Bob Please help me, Bob Don't leave me I'm bleeding, man I need your love, girl Come on Oh, Bob It was good to meet you, man